Olá, meu nome é Maria Paola de Salvo, eu estou aqui diante do complexo viário Maria Maluf, um dos túneis mais poluídos da cidade, para mostrar para vocês como eu medi a poluição deste túnel e de outros 70 lugares com a ajuda desse aparelhinho aqui. Vou mostrar para vocês agora como este aparelho capta toda a poligem e poeira existente no ar. O ar entra por este pico aqui, passa por todo o aparelho e vai registrar no visor o limite de poluição. Depois de 5 minutos de medição, nós vamos ter a média, que está na faixa de 61, a mínima medida e o máximo, que perou a casa dos 500, que é nível de cidades poluídas como o Pequim, que as pessoas têm de usar náscaras para se proteger da poluição. A Organização Mundial de Saúde estabelece um limite de 25 microgramas de partículas por metro cubo. Só que aqui está bem mais, é muito material particulado e muito poluído. O material particulado é um conjunto de substâncias que sobram da combustão dos veículos a diesel e a gasolina. E a cara do material particulado é essa aqui, ó. Minha mão ficou toda preta depois de encostar nas paredes do túnel. E não só isso, meu olho também está lacrimejando e minha garganta está muito seca. Esses são só alguns resultados no organismo desse tipo de poluente. Além de causar crises asmáticas, bronquite e até infarto. E aí